Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo, tá? E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês todas as minhas samambaias que eu tenho aqui no meu jardim, tá certo? Vou mostrar aqui pra vocês minhas bonitonas, tá? E mais ou menos assim, como eu tô plantando elas, tá? O lugar onde elas ficam, tá? Eu tô colocando elas todas num lugar só agora, tá? Que vai ser só um cantinho das samambaias, pra ver se elas dão uma desenvolvida melhor, né? Principalmente também pra não ficar muito espalhada. Então, bora lá aqui pro vídeo. A primeira que eu quero mostrar pra vocês é um dos meus grandes orgulhos aqui do meu jardim, que é a minha samambaia chifre de veado. Olha só essa bonitona aqui, gente. Olha o tamanho dessa folha. Folha mais linda. Essa samambaia aqui foi um presente da minha queridíssima amiga Erika Santos, do canal Morena Floricactus, tá? Deixa eu ver se eu giro ela aqui pra esse lado, né? Pra eu colocar ela fica torta, né? O vento bate, ela fica só pra esse lado. Mas olha só, gente, como tá linda demais. Essa samambaia aqui foi um presente dela, tá? Eu tenho ela há pelo menos três anos, tá, gente? Então, assim, é uma planta que eu tenho há muito tempo no meu jardim. Ela demorou pra desenvolver, porque eu plantei ela meio que naturalmente, né? Eu coloquei ela no tronco, eu só fixei ela aqui no tronco, eu não usei esfagno nem nada, né? Eu simplesmente coloquei ela aqui, coloquei uma mantinha de fibra de coco ao redor, né? Mantinha no caso, gente, é tipo, é tipo meio que um tecido que o próprio coco, né? O coqueiro ele dá, meio que parece um tecido. Aí eu envolvi ela nesse tecido e deixei aqui nesse tronco, olha só. É um tronco de madeira, tá? E pendurei aqui, simplesmente. Então, assim, foi um desenvolvimento mais lento, né? Mas depois que ela pegou o desenvolvimento, ela ficou assim, ó, lindona. Aí tá dando mudas, então, assim, pra ela dar muda, né? Vai demorar, tá, gente? Se você tiver uma mudinha aí, pequena, tá? Vai demorar um pouquinho, mas, ó, dá certo. Aqui tem uma mudinha aqui desse lado já. E ela tá linda demais, muito bonita. Grandona. Olha só. Ela já deu até uns esporos, né? Umas sementinhas aqui na folha e tudo. Essa aqui é uma folha mais antiga. E, gente, essa daqui, a folha dela, demora pra cair, tá? É uma folha que dura muito na planta. Acho que só caiu umas duas folhas dessa daqui desde que eu tenho. Que foram as folhas que vieram. E, mesmo assim, tem umas duas folhas, acho que também veio, ó. Essa daqui foi uma folha, por exemplo, que veio junto com ela, tá? Quando eu ganhei, ela veio essa folha aqui e até hoje ainda tá. Então, assim, uma planta bem bonita, tá? E boa de cultivar. Não deu muito trabalho, não, essa planta, tá? Só fixei aqui no tronco, molhava aqui por cima. Gosto de molhar assim por cima do tronco pra escorrer aqui dentro, né? Porque aqui, quando ela tem essas folhas que bate água e escorre. Então, eu gosto de molhar assim em cima do tronco e aqui nessa folha. Tá? Que é mais ou menos o certo, né? Pra se molhar aqui essa planta. Eu tenho duas plantas dessa. Essa e essa daqui também que eu fixei num tronco mais recente. Mas, mesmo assim, olha só. Essa daqui, ela já tá com broto. Essa muda aqui, eu tenho ela pelo menos dois anos. Aqui também foi presente de Erika Santos. Só que essa daqui e aquela outra tem diferença de um ano. Que eu recebi ela, né? Tem esse intervalo aí de um ano. Essa daqui, ela tava plantada em um vaso pequeno com fibra de coco. Também tava desenvolvendo, mas, né? Fica mais bonita e ela desenvolve mais num tronco. Então, eu coloquei no tronco esse ano, tá? Mas ela tava na fibra de coco, né? Já deu essa desenvolvida, mas nem que seja pouco, mas deu, né? E ela era uma muda menor, né? Mas, se eu tivesse fixado no tronco, assim como eu fiz com aquela outra, era pra ela já tá maior, tá? Então, fica assim, bom pra desenvolver ou no coco ou num negócio. Agora, tem umas placas também de fibra de coco também, que fica fixa essa planta. Então, é uma planta, assim, muito boa, tá? Das samambaias. E tá aqui desenvolvendo muito bem. Agora, vamos aqui pras samambaias de chão, né? Depois, eu mostro a última que eu tenho também em vaso suspenso. Mas, também tem aquela no chão. Eu tenho essa samambaias aqui, olha só. Que eu plantei no início desse ano, tá? Que é uma samambaias de metro. Aquela samambaias ficou folhona bem grande. Olha só que bonitona. Essa samambaias aqui, quem viu o vídeo, viu que eu plantei ela com terra do jardim. Eu peguei uma terra que não é bem terra, sabe? É folha decomposta. Folha triturada que tinha aqui no jardim. Eu juntei essa folha, camada de folha de cima. E joguei aqui dentro desse vaso e plantei, tá? Ela demorou pra desenvolver essa planta, né? Era uma muda. Ela demorou pra criar novos galhos, né? Novas folhas. O que eu percebi é que ela primeiro espera essa camada de folha baixar, né? Ela diminui e meio que se decompor e depois ela vem desenvolvendo, tá certo? Nesse vaso aqui é uma mini samambaia. Essa aqui é a samambaia menor. Ó, essa daqui fez igual, igualzinho essa daqui. Esse vaso, ela tava cheio, tá? Tava até aqui dessa terra. Aí ela baixou. Ficou assim. Vou mostrar aqui bem de pertinho. Aí ficou assim, ó, bem baixinha. Só ficou parecendo uma areia, uma terrinha aqui do fundo. Tá? E depois ela vem desenvolvendo. Essa daqui, essas mudinhas mesmo, desenvolveu agora. Também tava empacada. E veio a desenvolver essas mudas. E tá bem bonitinha também essa mini samambaia agora. Essa aqui também vou colocar um pouquinho de esterco, né? Pra ver se dá uma ajudada no desenvolvimento. Mas também tá desenvolvendo. Essa daqui também é uma samambaia... É... Acho que é da normal essa. Uma muda. Tá nem lá nem cá, né? Mas tenho fé que ela vai desenvolver também. Essa aqui eu coloquei de esterco. Olha só. Aí tô esperando ver se ela reage, né? A essa adubação. Essa outra aqui que eu tenho é uma renda francesa. Essa renda francesa, ela tava ali em cima de uma mesa, né? Que eu tenho várias plantas. Embaixo do sombrite. E ela tava não desenvolvendo muito bem. Olha só. Tá com folha, tá bem verdinha. Mas ela tá bem ralinha. E eu senti que a planta tá assim... Vai nem lá nem cá, mas também não tá morta, né? Ela tá com... Com risoma bem durinho. Mas assim... Ela tá... Um pouco xuxa, né? Essa aqui eu comprei num substrato próprio pra samambaia. Esse aqui eu comprei de floricultura. Que é casca de pinos, né? Então... Esse aqui não é... É... Mistura minha. Tá? Tá desenvolvendo, né? Mas eu tô sentindo que ela tá... Um pouco xuxa. Aí resolvi colocá-las aqui nesse ambiente, né? Pra ver se elas... Dão uma... Dão uma melhorada, né? Vou ver também, né? Se trocando... De lugar... Ela pode desenvolver. Aqui também é a mini samambaia. Tá? Que eu tenho nesse regador quebrado. Ela também tava ali perto das mesas. Mas ela também tá bem xoxinha. Né? Eu também coloquei um pouquinho do substrato de folhas aqui dentro. Pra dar uma adubada, porque já é um vaso velho. Eu tenho esse vaso aqui há pelo menos uns 3 anos. Plantada aqui, ela já tava bem cheia. Aqui ela tava no ápice dela, ela tava bem cheia. Agora ela ficou rala, né? E vou ver aí se ela desenvolve de novo. E por último... E não menos importante... Eu tenho aqui a minha samambaia jamaica. Essa samambaia aqui, gente... Foi a minha primeira samambaia do jardim, tá? Desde o início do canal, lá em 2015... Que eu tenho essa planta. Tá ok? Essa daqui é uma muda... Da minha matriz, né? Da minha primeira eu ainda tenho, tá, gente? A minha primeira samambaia que eu vou mostrar pra vocês. Ela tá aqui pendurada. Pertinho dessa outra. Samambaia muito boa de plantar. Tá certo? Assim... Comigo aqui no jardim vai super bem. Tá? Muito linda. Olha só, gente. Que folha maravilhosa. Acho muito linda a folha dela. É uma folha, assim... Comunzinha, né? Hoje em dia. É uma planta, assim... Rústica. Né? Mas, assim... Eu acho o formato dela, né? Essas raízes que ela vai... Vai jogando pra fora do vaso, assim... Um charme. Acho a raiz dela muito linda. Tá? E eu tenho essa planta aqui há muito tempo. E a matriz dela, gente... É essa moita aqui linda. Que eu tenho ela... Há muito, muito tempo. Tá? Olha só. Ela tá enorme. Aqui ela tá desenvolvendo muito bem. Nesse espacinho. E a raiz dela, gente... É assim, olha só. Ela é verde... Com um espelhinho. Assim... É uma raiz que eu acho muito linda. Muito diferente, né? A raiz da... Da samambaia. Dessa daqui. Acho uma raiz muito diferenciada. Muito linda mesmo. E ela dá esse espelhinho, né? Ela dá meio que uma coloraçãozinha verde. E ela vai saindo, assim, do vaso, né? Porque... Esse vaso aqui eu plantei... Eu replantei no ano passado. Né? Em 2000 e... Ano passado foi um retrasado. Alguma coisa do tipo, tá, gente? Então, assim, tem um tempinho já que eu... Replantei aqui essa bonitona. E ela já tá soltando raiz pra fora, né? E com um maço de folha... Aqui desse lado, onde pega mais... Luminosidade, né? Mais um solzinho. Olha só. Tá lindo demais. Mas aqui desse lado... Tá um pouco mais ralo, né? Pra vocês verem, né? Como... Como a planta desenvolve, né? Desse lado aqui não desenvolveu folha, mas desse lado aqui já desenvolveu, né? Onde pega mais sol. Aqui pega um pouquinho sol direto, tá? Mas nada, assim, que prejudique a planta. Porque ela já tá aqui há muito tempo, então... Ela já tá adaptada aqui a esse ambiente. Mas, gente, assim... Uma planta muito boa de ter no jardim. Tá ok? Então, é isso. São essas aqui todas as minhas samambaias que eu tenho no jardim. Pretendo ter outras, né? Porque, assim... São plantas fáceis, né? Mas também... Quando dá pra definhar, né? Dá-se uma tristeza, mas... Coisa da vida. Essa daqui mesmo é a que... Eu me deixo mais triste, né? Porque essa aqui, esse vaso já teve lindo, mas, assim... Eu tô tentando, né? Pra recuperar. Eu espero que ela recupere, mas acho que vai recuperar, sim. Então, gente... É isso, tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu não sou, assim... Grande cultivador das samambaias, né? Vocês podem ver que... São poucas plantas, né? Só uma que eu tenho há muito tempo. Mas... As outras... Algumas eu tenho há menos tempo, né? Como o chifre de veado, a samambai de metro. Então... É um cultivo um pouco mais recente, né? Dessas outras. Então... Quando eu estiver pegando mais prática, né? Principalmente na questão dos cultivos, né? Eu vou fazer vídeos separados, né? Só sobre cada uma delas. Pra falar pra vocês. Tá ok? Então... Mais uma vez. Muito obrigado. Muitos beijos. Deixa aí o gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscrevam no canal se não for inscrito. Mais beijinhos. Estamos chegando perto dos 50 mil. E é isso. Tchau!